Tem surpresa, não é? Gente, boa noite, obrigado a todos vocês. Graças aos nossos assinantes, presidenta, a gente está tendo esse evento aqui magnífico em Porto Alegre, histórico, não é? É o primeiro encontro com membros e assinantes que a gente faz fora de São Paulo. A gente fez dois em São Paulo, esse é o primeiro fora, porque Rio Grande do Sul é o berço da luta democrática no Brasil. Getúlio, Jango, Brizola, Dilma Rousseff, Miguel do Roseto, Pedro Ruas, exatamente. Carlos Araújo, que foi lembrado aqui. Então, é uma alegria muito grande a gente estar vivendo esse momento. Eu tenho muito orgulho em poder estar aqui compartilhando isso com todos vocês. E queria só fazer um breve apanhado do que foi esse encontro hoje, para que a senhora saiba do que se discutiu aqui. A gente teve uma apresentação breve, depois uma primeira fala com Henrique Fontana sobre como resistir ao fascismo no parlamento, um debate com grandes jornalistas gaúchos que estavam aqui também debatendo democratização dos meios de comunicação. A gente teve outra fala brilhante, depois do Paulo Pimenta, Carlos Latuf, sobre a questão da comunicação, guerras híbridas, algoritmos, essas coisas novas que o mundo está vivendo e aterrorizantes, de certa maneira. Um debate sobre fascismo que foi arrepiante com a Maria do Rosário e a psicanalista Minéres, da Unicamp, que está aqui também. Deu uma aula sobre a questão do fascismo. Vivemos sobre o fascismo. E agora uma discussão sobre trabalho, previdência, com ruas, roceto. Então, foi realmente muito, muito rico. Gisele, nossa editora, está chegando. Então, já fiz aqui uma breve apresentação para a gente. Gisele Federici, exatamente. E a nossa ideia agora, nesse encerramento, era fazer como quase que um bate-papo, nem chamaria de uma entrevista, mas cada um de nós vai colocar uma questão. E outras pessoas do público, se quiserem também trazer alguns questionamentos, a presidenta já disse que está disposta a responder também. E eu queria retomar uma coisinha. Eu me lembro de quando foram... No aniversário de três anos do golpe, agora, dia 12 de maio, houve uma nota sua dizendo que o golpe abriu todas as portas dessa destruição do Brasil. As portas do inferno aqui no Brasil. E que a gente está vivendo. E a senhora tinha muita consciência do que viria pela frente. Eu tive também a oportunidade de entrevistar a presidenta entre o afastamento na Câmara e no Senado. E ela já dizia com muita clareza, isso aí é um golpe continuado, a segunda etapa é a prisão do Lula, e a terceira etapa, que é a primeira coisa que farão, será a entrega do petróleo. Tudo isso aconteceu. Nada disso era conspiração. Você já tinha total clareza do que viria pela frente. Então, que a gente caiu no fundo do poço, no abismo, já sabemos. A grande questão é, como vamos sair dessa? E aí eu já te passo para tentar responder qual é a saída. Difícil, hein? Eu não tinha vindo. Se você achar que, nessa sala, cheia de militantes, cheia de pessoas que pensam e que todos os dias se interrogam sobre isso, você não vai achar uma resposta. Por quê? Porque nós vamos construí-la ao longo dessa caminhada. Ela não sai para nós. E aí eu queria primeiro agradecer o convite e dizer que, de fato, o 247 é uma trincheira. Nós temos uma trincheira de debate, de discussão, de exposição, de diferentes visões, mas dentro do mesmo campo. do campo, ou seja, do campo do não-fascismo. Nós temos aqui essa possibilidade de conseguir um local no qual, para além de partidos políticos, para além de visões específicas de religiosidade, nós possamos desenvolver um debate. Então, de fato, eu acredito que nós vamos construir isso ao longo da nossa trajetória política daqui para a frente. Eu vou usar aquela fala que é do João Guimarães Rosa, que diz, eu não sei de nada, mas desconfio muito. Eu acho que nós estamos na hora, nós estamos desconfiando muito. Todo relato que você deu, e o que eu escutei, inclusive a fala muito interessante, muito instigante do Ruas, ela mostra isso, que nós desconfiamos hoje. Nós sabemos que houve um golpe de Estado, mas não basta saber disso. É importante entender por que foi possível o golpe de Estado. O que torna esse golpe de Estado uma necessidade para setores da elite política brasileira, aí incluída. o que o GSE chama os proprietários, além dos proprietários, os partidos políticos de centro-direita, centro de centro-direita, porque sem a destruição dos partidos de centro, de centro-direita, nós não teríamos o terreno tão limpo para a emergência da extrema-direita, vamos lembrar disso. Não é só eles objetivarem a eliminação dos partidos mais consequentes de esquerda progressistas. Não é isso só, que basta para explicar por que assumiram. Por que subiram. Mas eu creio que um dos problemas sérios que nós enfrentamos foi a destruição do centro. Por quê? Querendo ou não, depois de 1988, houve um centro democrático no Brasil, que era representado pelo Covas, pelo velho Ulisses Guimarães, por vários representantes políticos que não eram, vamos dizer assim, do campo de esquerda estrito-senso, mas eram progressistas. Eram pessoas que se importavam com os destinos do Brasil. E eles são responsáveis pela Constituição de 1988 e suas ambiguidades. E também as suas grandes vantagens. Todo o reconhecimento dos direitos sociais, da saúde, educação, enfim, todo aquilo que consta em relação à questão dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, das chamadas, porque muitas vezes nos enquadraram na categoria de minorias. Só se nós formos minorias, porque fomos consideradas aquelas que não falam. Nós vamos, se eu não me engano, é no Código de Processo Penal que nós somos igualadas aos loucos de todos os gêneros. Loucos de todos os gêneros, murelis, índios, de 1940. Então, eu acredito que esse momento do golpe, ele tem várias explicações. Para mim, tem um eixo fundamental, que é enquadrar o Brasil. Enquadrar o Brasil do ponto de vista. Alguns podem falar reenquadrar, mas eu acho que foi enquadrar. Porque o governo Fernando Henrique Cardoso, de uma forma ou de outra, ao falar no fim da Era Vargas, tentava enquadrar o Brasil no tempo do neoliberalismo. Tratava-se do tempo do neoliberalismo. Mas esse enquadramento, naquele momento, sequer atingiu as beiradas fundamentais desse enquadramento. Não destruiu o Estado que tinha sido criado por aquele movimento que muitos dizem que é o movimento que constrói o Estado Nacional, que vem do Getúlio, passa pelo trabalhismo. Depois tem também as lutas do Partido Comunista. Enfim, todos que lutaram nesse período, até chegarmos ao Estado de 1988. Então, reenquadrar o Brasil implicava, necessariamente, enquadrá-lo econômica, social, e eu acho que, sobretudo, também geopoliticamente, nos marcos do neoliberalismo. Vamos lembrar que nós éramos, de uma certa forma, aqueles diferentes. Por que nós éramos os diferentes? Onde você tinha? Um Estado Nacional que tinha três bancos. Um banco comercial, como o Banco do Brasil, com toda a capacidade de intervenção que o Banco do Brasil tinha no financiamento de setores produtivos e no financiamento da pequena agricultura também, da grande agricultura, da pequena agricultura, e também do setor comercial e industrial. A Caixa Econômica, que era o único banco imobiliário do país, é ainda, mas não é mais porque fizeram meu aluguel, minha vida. E vamos lembrar também que o BNDES, naquele momento, tinha um funding maior que o do Banco Mundial. O BNDES não era um banco qualquer. O que acusam, dentro da CPI do BNDES, que está em vigor hoje, é que o BNDES tinha um fundo de mais de 100 bilhões, corrente, um fundo corrente de mais de 100 bilhões, porque o governo brasileiro ia lá e capitalizava. Então, esses três bancos, a Petrobras, a Eletrobras e participação no bloco de controle da Embraer e também da Vale, participação no bloco de controle das duas empresas. Na Vale, participação do bloco de controle com uma redução imensa do poder, que é os termos pelos quais o governo Fernando Henrique negociou a Vale. Mas, na Embraer, participava do bloco de controle efetivamente. E, além disso, nossa posição internacional em relação a como o Brasil, que era então, que virou, saiu de 14ª economia para 6ª, como é que ele se posicionou no cenário internacional? Que era, basicamente, alguns eixos. Primeiro, dar importância para a sua própria região, América Latina. Ou seja, nós tínhamos uma responsabilidade histórica em relação ao desenvolvimento regional. Ou seja, criar relações não só comerciais, mas relações, de fato, orgânicas, de investimento e de infraestrutura com a África. Na medida em que a gente reconhecia, e esse é um reconhecimento importante, que muitas vezes causou muita espécie, que era que nós éramos o maior país negro depois da Nigéria. Ou seja, o segundo maior país negro considerando a África. O primeiro país negro em termos de população fora da África. Esse fato tem de levar, tinha de levar a nossa política a reconhecer a importância das nossas relações com a África, não só por conta da vergonha histórica da escravidão, mas também pelo futuro, pelo que significaria o futuro. Então, por isso que abrimos a quantidade de embaixadas que abrimos na África. Por isso que fizemos uma política de AIDS para a África. Por isso fizemos toda uma política de investimento para a África. Eu, inclusive, fui em vários momentos questionada por que o BNDES emprestava para os países africanos, porque isso era um absurdo. Além disso, e aí é que o jogo começa a ficar pesado, é os BRICS, a participação nos BRICS, e não é uma participação qualquer. Partiu do Brasil, especificamente do ministro da Fazenda, Dentão, que era o Guido Mantega, a iniciativa de formar o Banco de Investimentos, a proposta de bancos de investimentos dos BRICS, e uma coisa que vocês não sabem que existiu, mas eles sabem bem direitinho, que é uma coisa que chamou Acordo Contingente de Reservas, que é o fundo monetário dos BRICS, integrado pelo aporte de capital da China, da Índia, da Rússia e da África do Sul. Este foi um momento importante, porque constituí os BRICS como um fator, não só entre si, mas em todas as reuniões dos BRICS, a partir de um certo momento, nós fizemos reuniões regionais. Na Ásia fizemos reuniões regionais, na Rússia fizemos reuniões com todos os Tão, Uzbequistão, Tajiquistão, etc., e estruturamos uma política que alguns elementos já tinham ocorrido. Então, o que vai resultar agora nessa iniciativa chamada Belt and Road Initiative, que é dos chineses, que depois a gente fala isso a ampassar. Então, e ao mesmo tempo é importante destacar que é a recusa sistemática do presidente Lula de participar do grupo do G8 e do G7, que leva necessariamente à formação do G20. Por quê? Porque colocar o Brasil era simbólico, porque mostrava que, de uma certa forma, as economias desenvolvidas e os países envolvidos tinham aceitado que a correlação de forças tinha mudado e que, portanto, não cabia fazer reunião do G7 e do G8 e excluir todos os países que tinham surgido nesse período. Então, a recusa do presidente Lula leva, eu não estou dizendo para evitar mal entendidos, eu não estou dizendo que foi o Lula que criou, estou dizendo outra coisa. A ação política do presidente Lula, nesta questão, levou necessariamente uma discussão mais ampla, em que outros países, além dos sete e dos oito, entraram totalizando 20 países. Esses fatos mudam radicalmente a forma como se organizava, depois da queda do Muro de Berlim e do derrumbre lá da União Soviética, como se organizava a unipolaridade no mundo. E isso leva, necessariamente, a um posicionamento diferenciado do Brasil neste cenário. Nós mantivemos as nossas relações com os Estados Unidos e com a União Europeia, com os países da Ásia, não China, Japão, Coreia do Sul, etc. Sempre mantivemos um padrão, mas tínhamos claramente um posicionamento e uma inserção nesse cenário. Sempre defendemos os palestinos com o direito a dois estados, simultaneamente, e votávamos, assim, em todas as reuniões do Conselho de Segurança da ONU, nos quais nós, porque participávamos várias vezes dessas reuniões, em vários anos participamos como membros permanentes, não, membros não permanentes, mas autorizados do Conselho de Segurança da ONU. E tivemos uma posição extremamente clara a respeito de qualquer conflito, respeitando, eu estou falando tudo isso para mostrar que o nosso desenquadramento da relação de poder da doutrina Monroi foi total. Foi total. E quando começa a emergência dos conflitos que agora estão maduros e opõem a China aos Estados Unidos, isso se torna algo extremamente cobiçável pelos Estados Unidos. Eu só estou dando esse, porque isso nunca ficou claro nesse processo. E a bem da verdade, nem nós achávamos que era tão importante isso. Com o passar do tempo, isso fica claramente importante. No caso específico econômico e social, tratava-se de algumas coisas. De um lado, da desregulamentação das relações de trabalho, que é um dos eixos fundamentais para você poder instaurar o neoliberalismo. Hoje, você tem, o Brasil talvez seja o último país de tamanho significativo econômico e população a ter essa reforma trabalhista. Porque o que está acontecendo no Reino Unido, na Alemanha, menos, menos, um pouco menos na França, mas, nos Estados Unidos, por definição, sempre, e na Espanha e nos principais países ocidentais, é uma desregulamentação brutal do mercado de trabalho. Mas brutal. O neoliberalismo é isso. É tirar qualquer processo de proteção do trabalho e dos seus direitos. desmontar os sindicatos, desmantelar os sindicatos. Sem o desmantelamento dos sindicatos, eles não conseguiriam impor o que eles chamam o novo, que não é mais proletariado, é o precariado. Porque, ao par disso, você tem uma predominância dos serviços sobre a indústria. E você, pela deslocalização e também pelas mudanças do processo de trabalho, mas, além disso, você tem a financiarização agindo e concentrando a riqueza na mão de poucos. De que forma? Ao priorizar a especulação e todas as formas de funding financeiro, o que a financiarização produz? Produz uma transferência brutal de renda do conjunto da sociedade para quem? Além para os chamados acionistas, por isso, tem gente que diz que é o reinado dos acionistas, e além dessa concentração nos acionistas, para a alta cúpula da administração das empresas que recebem seus salários parcialmente por meio de ações. Ou seja, tem o salário monetário e eles recebem ações. Então, como é que funciona? E não funciona só com uma empresa, vamos dizer assim, das mais tradicionais. Funciona com a Apple. A Apple, que tem um caixa de mais de 700 milhões de dólares livres, ela toma emprestado o dinheiro e compra as suas ações. Com isso, ela valoriza as suas ações. Com isso, ela tem dividendos a distribuir para os acionistas. E paga também bônus para os seus autos administradores. Isso significa que se concentra a riqueza não só na mão, aliás, se tira a riqueza não só da mão dos trabalhadores, mas da classe média e dos médios empresários. Esse fato que nos Estados Unidos a desigualdade é algo estarecedor, ou seja, você tem uma redução de renda ou você tem uma renda estagnada há mais de 30 anos. É isso que você vê na maior economia capitalista do mundo. Você vê um aumento da riqueza, aumento da produtividade, e, ao contrário do que ocorria no passado, não há um aumento proporcional nem dos salários, nem do número de empregos. Este fato leva, torna importantíssimo para que as diferentes cadeias de valor localizadas nos diferentes países do mundo sigam o mesmo ritmo imposto pelo sistema capitalista. O Brasil estava fora desse ritmo. mesmo considerando que nós não quebramos, não quebramos a financiarização. E, no Brasil, ainda ela tem um aspecto extremamente perverso, que é o fato de que os empresários, eles têm muito interesse na valorização financeira. E, portanto, há uma variável importante é não só a taxa de juros, mas os spreads cobrados. Então, cobramos spreads abusivos e taxas de juros bastante abusivas. Mas a forma pela qual aqui opera esse setor é igual à que opera no mundo inteiro. E nós não quebramos isso. Nós, de uma certa forma, convivemos, em parte, com isso, com algumas fricções importantes. Algumas no governo Lula e, no meu governo, a minha medida de redução dos spreads. Eles não gostaram, não era dos juros. Eles não gostaram do spread. O que é o spread? É aquilo que, dada a taxa básica de juros, eles cobram acima para emprestar para a indústria, para emprestar para o setor serviço, para emprestar para a agricultura e para emprestar, por exemplo, no cartão de crédito. Em lugar nenhum do mundo se paga juros de 200%. Quem cobrasse taxa de juros, aliás, spread, dado a taxa de juros, o spread dando 200%, ia para a cadeia. Levava uma penalidade. Até porque, como é que eles rolaram a dívida de 2008, 2009? Baixando os juros a zero. Porque ninguém é otário. Só nós. Só nós. Nenhum deles é. A Alemanha, não. A Europa ficou cinco anos sem fazer isso. E só conseguiu melhorar um pouquinho a situação dela pós-crise, quando ela baixou o juro para quase zero. Por quê? Porque vocês sabem disso. Eu sei disso. É intuitivo. Se você tem uma dívida e se você tem uma taxa de juros próxima de zero, é mais fácil pagar. Muito mais do que você ficar acumulando sobre o principal juros. Então, esse processo. Era um processo que interessava diretamente. Além disso, nós vamos lembrar que a nossa elite empresarial, ela tem, assim como o nosso povo tem as marcas da escravidão, ela também tem a marca de ser escravocrata. Então, com muito pouco interesse sobre o seu povo. E isso é importante notar pelo seguinte, por quê? O que é que nós fizemos? O Lula sempre dizia uma coisa importante. O Lula dizia o seguinte. Na verdade, desses 13 anos, nós demos alguns passos na escada. A escada era enorme. Nós demos alguns passos. E eles não suportam sequer esses passos. Por quê? Que passos foram esses? Foram passos, sobretudo, nós começamos dando passos, e isso também não era tolerado, através do orçamento. O Lula tinha aquela frase, colocar os pobres no orçamento. Então, foi colocado os pobres no orçamento. Como? Com as transferências para a educação, com as transferências para a saúde, com as políticas de crédito. Por exemplo, FIES. Nós fomos utilizando todos os mecanismos para propiciar uma distribuição de renda. No Brasil, só distribuição de renda é pínotes. Então, nós iniciamos uma distribuição de riqueza. Pequena distribuição de riqueza, mas significativa se você olhar qualquer país no mundo. Através, por exemplo, que foi o forte no governo Lula, distribuição de terra. Terra. O que é distribuição de riqueza para um povo? É terra, casa e aposentadoria. Como foi na terra? Na terra foi através do aumento da reforma agrária. Como foi na casa? Na casa foi a política chamada Minha Casa Minha Vida, que eles parecem que é mais do que um erro, é um assíntio, é uma violência, transformar o Minha Casa Minha Vida, que é transferir patrimônio, em pagar aluguel. O absurdo da movimentação é que... O que é o Minha Casa Minha Vida? É como é que você, que tem uma parte fundamental da população brasileira sem casa, você, como é que você resolve o problema da casa própria? Para quem ganha, uma família que ganha até 2.600 reais, sendo que a maioria concentra até 1.200. Paga como? Como é que fecha a equação bancária? Uma casa de dois quartos, um apartamento de dois quartos, naquela época custava 60 mil. Faz como? Sabe como é que faz? Pega o dinheiro do Estado e bota. Não tem outro jeito. Faz uma coisa que é proibida, chama-se subsídio. Subsídio é um crime. É um crime porque é dinheiro colocado... É dinheiro colocado na mão do povo. E aí nós subsidiávamos quanto? Quanto menor o salário, quanto menor a renda familiar, não era salário. Quanto menor a renda familiar, chegava a 95. Entre 85 e 95 era o subsídio. Porque ninguém paga. Senão ninguém tem casa própria. E a casa própria é algo que é fundamental no país. Porque, além disso, ela também incentiva a construção civil. Mas a última questão, que é da aposentadoria, ela tinha uma relação básica com a formalização do trabalho, a política de formalização do trabalho, para construir a maior massa possível de pagamentos à previdência. Porque sabíamos que uma parte da previdência, quando eles fazem o cálculo do déficit, ela é superestimada. porque é aquela parte que é computada como sendo previdenciária e é política social. Exemplo. trabalhador rural. Todo mundo sabe que é política social. BPC é política social. Não é aposentadoria. Não é sistema previdenciário estrito senso. E o Estado tem de arcar com isso. Vai fazer o quê com a população pobre, que é deficiente? Vai fazer o quê com a população... Você entende? Isso é algo que qualquer país da época do Estado do bem-estar social cumpria. Mas estados e países neoliberais não podem fazer isso. Vocês olhem que isso foi, então, extremamente criminalizado. Uma parte do chamado pedalada... Sabe como é que começa a pedalada? Começam dizendo que nós estávamos fazendo a Caixa pagar o Bolsa Família. Começa assim. Começa pela Caixa. Depois, como isso não se cria, uma parte passa a ser crédito para a agricultura. Foi mesmo. Nós fizemos crédito sub-exediado para a agricultura, sim. E isso não é pedalada. Porque um país que tem taxa de juros de crédito, acréscimo de crédito, de 200%, como é que empresta para a agricultura? No mundo inteiro, todos os países do mundo subsidiam sua agricultura. Todos. O que eles queixam de nós? O que eles diziam que eu estava fazendo e que era pedalada? Era o seguinte. Entre o momento em que você empresta para o agricultor e o momento que o processo se dá e você sabe quanto é que foi o subsídio, porque você empresta para o agricultor uma taxa de juros de 8%. Ok, a diferença da taxa real é X. Esse X, quem paga somos nós, o governo. Quando é que você paga o X? Eles queriam que nós pagássemos três meses depois do empréstimo. Mas isso não é para uma pessoa, não. é para milhões de pessoas no Brasil, inclusive o agronegócio. Inclusive o agronegócio. É óbvio que a parte do agronegócio é menor. A parte da agricultura familiar é maior. Quanto maior o empreendimento e quanto mais rico o empreendimento, menor o subsídio. Mas tem subsídio também. Então é interessante saber que nós pagamos no ano, no ano fiscal. é ridículo olhar hoje o déficit que nós tínhamos com isso, que era 0,03%, e olhar esse déficit de 200 milhões que eles estão praticando. mas o foco disso era criminalizar essa política. Eles não fizeram no Bolsa Família porque acharam, nós respondemos o Bolsa Família até uns dois meses antes, e eles pararam de fazer a mesma coisa sobre o Bolsa Família porque tinha isso, pagar para 14 milhões. Você paga para 14 milhões, você não paga. pagamos sempre dentro do ano fiscal. Mas, tudo bem, a criminalização não era só dos programas sociais. A base da criminalização é outra e só o teto do gastos que explica. qual é a base da criminalização. É o seguinte, vocês lembram quando lá na Argentina eles fizeram a âncora cambial e tornaram o dólar uma referência orçamentária? De uma certa forma, o teto dos gastos, que é colocar o limite na Constituição, é uma variante de âncora cambial ou qualquer de outro tipo. O que ele faz? Você não pode gastar. Por que isso? Por que? Eles querem impor ao aquele que foi eleito democraticamente pelo povo, não interessa a quem, querem impor a política econômica do neoliberalismo, que consiste em impedir em várias circunstâncias que haja uma adaptação da política econômica de acordo com a compreensão de quem governa no que se refere àquilo que foi pautado na eleição. Ninguém nunca disse que não se podia aumentar o gasto em educação, pelo contrário, tinha um teto mínimo. como nós gastamos 54 milhões acima desse teto, tinha de reduzir a quase nada. E é isso que foi feito. A criminalização da questão fiscal leva à política de teto de gastos. Ela é uma irmã da outra. Se não há uma, não há outra. E essa criminalização é que explica por que que hoje eles estão na maior na maior não é pindaíba, não, eu acho que é não, não, é aquele colete de camisa de força. Estão na maior camisa de força. Por quê? Porque é impossível supor o que que eles estão fazendo e até onde vão. Veja bem, no Temer, eles aplicaram no Temer vários contingenciamentos sobre a educação. O que que eles fizeram? Eles passaram e impediram as universidades de aumentar o gasto. Em que que eles pediram? Vocês não podem pagar investimento. O que tiver andando, vocês começam a parar. Diminui o pagamento de investimento. Vamos supor, você está ampliando lá a sua escola, criando um laboratório, criando um outro andar, enfim, você está ampliando para poder atender mais estudantes, você congela. Então, eles fizeram isso. E pegaram partes do custeio que paga uma... Toda política do governo, toda política do governo é feita em cima do investimento e do custeio não obrigatório. É onde o governo fala, eu vou investir isso, eu vou fazer aquilo. Nós falamos, vamos fazer o Ciência Sem Fronteira. e Consciência Sem Fronteira, nós botamos 100 mil pessoas estudando no exterior. O que tinha que estudar no exterior? Aqui estudava tudo o que a gente precisa para fazer o, vamos dizer, o ketchup, o salto tecnológico para a gente ser um país mais desenvolvido. Então, eles já tinham cortado o investimento em pegar um pedaço do custeio. Ele vai e joga sobre isso um corte de 30%, ele inviabiliza as universidades. Na prática, o que está acontecendo e que o que é o objeto da política universitária, do meu ponto de vista, é similar ao que acontece na Previdência. Na Previdência, não é só tirar direitos, é pegar o dinheiro, que é a grande poupança nacional. A maior, vamos dizer, se você perguntar onde está a maior concentração de recursos da administração descentralizada federal, no Ministério da Previdência, é botar a mão financeiramente neste dinheiro. É o sistema de capitalização. É esse o objetivo. Porque é a lógica dos bancos. É a lógica financeira no mundo e aqui no Brasil. Óbvio que se também isso significar uma redução dos pobres no orçamento e da população brasileira que trabalha, uma desqualificação não tem problema. Mas o grande objetivo, o primeiro objetivo é esse. Eles negociarão qualquer coisa, menos a capitalização. Menos a capitalização. Pode até negociar, começar a falar isso aqui é assim e tal. Mas capitalização não vem que não tem. Porque é o recurso fundamental que é estatal no Brasil. É estatal. Não pegam, não põem a mão. É aquilo que o nosso querido Ruas falou. É uma contribuição em que a solidariedade entre gerações fica mais clara. E só pode ser gerida por uma entidade pública. Não pode ser gerida privadamente. E o trabalhador que não tiver essa solidariedade, ele não tem sustentação. Porque a sustentação dele é justamente a solidariedade que ele terá para se aposentar e que ele teve com os aposentados. E sem ser o Estado que faça isso, um segmento privado não é capaz de fazê-lo. Não é capaz de fazê-lo com o respeito, mas não é nem o respeito, é o controle social necessário. Eu acho que, além disso, no caso da educação, tem um problema. Que eu acho que é a transformação do ensino federal superior no Brasil e o ensino privado. Acho que isso é um elemento, não é uma contribuição que a pessoa vai dar, eu pago tanto. Não, não é isso. É mudar o controle. É completamente diferente. E, finalmente, eu queria dizer que esses fatores que eu acho que hoje são aqueles, os principais são aqueles os quais nós temos de centrar e focar a nossa construção de trajetória. E vou, não posso deixar de falar sobre a Petrobras. Eu acho que a gente, no Brasil, tem de entender e acho que a gente, de forma intuitiva, entende o que é a Petrobras. A Petrobras, se compara a Petrobras com a YPF, e a Cimentos Petrolíferos Fiscales Argentinos. Até os anos 70, e a Cimentos Petrolíferos Fiscales Argentinos, era muito mais rica que a nossa, a nossa Petrobras. Dava de 30 a 0 na nossa Petrobras. O 30 a 0 é um exagero, mas é por ali, uns 8 a 1. Infelizmente. Aí, o que aconteceu? Eles privatizaram. Lá no final do governo, no governo Menem, eles completam uma privatização, a venda da YPF. A Petrobras aqui continua. Sempre eles querendo morder um pedaço, o Fernando Henrique proíbe a verticalização, ou seja, não só a exploração e a produção, o refino, o gás. eles fazem várias restrições, mas nunca, nunca deixam, nunca atingem a Petrobras. E aí, ela vira a sétima maior empresa de petróleo do mundo. Tem 20 empresas, das 20 grandes empresas significativas, a Petrobras representa, a Petrobras, as empresas estatais representam umas 12 ou 13. por que as estatais hoje têm essa proeminência entre as empresas de petróleo? Por um motivo simplíssimo. É porque geralmente quem detém as reservas é o Estado Nacional. E os países desenvolvidos, de uma certa forma, os Estados Unidos tinham esgotado o desenvolvimento e exploração tradicional, até que descobriram o fracking, ou seja, quebra a rocha e tira o petróleo que está dentro da rocha. Mas isso, vamos dizer assim, não faz verão por muitas décadas, faz por poucas décadas. E quem são esses? São a Venezuela, daí também, por que invadir a Venezuela? É a Venezuela fora da OPEP, que todos são estatais. A Venezuela é um dos países da OPEP, então, tiramos eles, todos estatais. Vamos lembrar que a Saúde Aranco, que é a empresa da Arábia Saudita, teve um valuation de dois trilhões. E aí ficaram muitos surpresos como que uma empresa de petróleo vale mais. é uma poligonal envolvente que fica a 300 quilômetros da costa e que ela é imensa. E ali dentro é sabido que tem petróleo de boa qualidade. É isso que era o pré-sal. Mudou-se, então, o marco regulatório. Óbvio que tinha de mudar o marco regulatório. Você sabe onde está. Você sabe a qualidade, a quantidade, a não ser que a gente queira dar de presente para as empresas internacionais. E a gente não queria. Aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. O primeiro modelo, ou seja, o primeiro sistema era um sistema de concessão. Um modelo de concessão. Ele premiava quem descobrisse o petróleo. Por quê? Porque era difícil descobrir. Então, quem descobria levava. e pagava o quê? Participação especial e pagava royalties. O que nós fizemos? Mudamos o modelo. Não é um modelo que não existe no mundo. Existe, sim. Todo mundo que tem muito petróleo aplica a ele. O que é esse modelo? Chama modelo de partilha. Conhece a partilha do leão? É o seguinte. O Estado Nacional é o leão. A maior parte do óleo. Não estou falando de royalties nem de participação especial. A maior parte do óleo é do Estado Nacional. Essa é a primeira questão. Era o modelo norueguês, era o modelo de todo mundo no início da exploração. E hoje é o modelo nos grandes países produtores de petróleo. Então, você vai fazer um leilão, leiloa, quanto que eles te pagam, não, eles não pagam, ninguém quer receber em dinheiro, eu quero receber em óleo. Óleo. Por quê? Porque é o óleo que é valorizado. Segundo, tem também royalties de participação especial, mas a grande questão é a quantidade de óleo. Além disso, nós, porque consideramos a Petrobras uma empresa estratégica, demos a Petrobras 30% de participação em cada um dos campos. Por quê? Porque a Petrobras tem de conhecer o campo. É o fato dela conhecer a bacia brasileira que tornou a Petrobras uma empresa respeitada no mundo. Eles sabem que a Petrobras... Por que eles chegam aqui e querem fazer acordo com a Petrobras? É mentira que eles não queiram fazer acordo com a Petrobras. Todos querem. Da Shell à China. Todo mundo quer acordo. Porque quem entende da bacia sedimentar brasileira chama-se Petrobras. Então, nós dávamos os 30% para ela ser uma coisa que chama o seguinte, ela ser, no comitê operacional, ela controlar como explora, quanto explora, quando explora, o que faz, o que deixa de fazer? Obviamente, controlada pela agência. Este é um problema que foi imediatamente mudado pelo Cerro, os 30%, se vocês se lembram. A Petrobras perdeu os 30%. Eles, até hoje, não entraram nessa questão do modelo de partilha. Mas, esta é a segunda questão que estará na mesa, vocês podem ter certeza. No dia seguinte, pós-reforma da Previdência. É a Petrobras. E o sincericídio do Paulo Guedes deixa claro que é o Banco do Brasil entregue para o Banco da Zambor, o Banco da Zambor, o Banco da Zambor, e não concordar com a Eletrobras, foge a minha compreensão. Mas, concluindo, essa, vamos dizer, são as características do enquadramento. Além do enquadramento, tinha de acabar com o controle sobre o meio ambiente, sobre as terras indígenas, sobre o acesso a terras férteis, porque tinha decreto que não permitia estrangeiros controlar terras férteis no Brasil. Por estrangeiro, entenda-se todo mundo que não é brasileiro. Não havia exceção. Porque, muitas vezes, eu vi gente querendo que a gente fizesse exceção. Gente quem? O lado de lá queria exceção. Porque, principalmente, o agronegócio, que quer exceção, porque quer participação de estados nacionais na exploração de terras no Brasil. Então, outra coisa importantíssima era a regulamentação ambiental e o controle das reservas. Eles queriam reduzir sempre as reservas indígenas e as ambientais. Esse são, vamos dizer, o segundo aspecto da desregulamentação. O terceiro aspecto da desregulamentação, aí entra em outra, eu acho que entra em outra linha, que é a linha das relações entre os quatro grupos que formam, do meu ponto de vista, o governo Bolsonaro. O primeiro grupo é o Bolsonaro, seus filhos, os setores paramilitares. Não, os paramilitares. Paramilitares, para ser elegantíssima. Oswaldo de Carvalho. Oswaldo de Carvalho, não. O Olavo. Os quatro. Esse compõe o núcleo que eu diria, o núcleo próximo. E é o núcleo também que eu acho que a gente não pode subestimar achando que é um bando de louco. Eu acho que é a proposta brasileira neofascista, protofascista. eles incorporam isso, eles lideram isso. E que consideram que nós, que nós, aí entra também, os seus ministros, o do Itamaraty, a ministra da família lá. da Goiá, a da Goiá à beira. E entra também, eu acredito que entra uma certa concepção da política que tem origem na direita americana, que diz respeito à visão, uma visão interessante que eles são antiglobalistas, pró-americanos. São, também, acreditam no marxismo cultural. Dizem que depois da queda do muro de Berlim, isso, tanto a direita americana como outros segmentos que são os militares, dizem que o Gramsci mudou a estratégia de incorporação desses setores, mudou a estratégia de incorporação dos setores militantes de esquerda nas lutas, através de transformar os intelectuais em intelectuais orgânicos e os aparelhos de Estado em barricadas para o avanço do marxismo cultural. Daí, também, a desconfiança imensa sobre a universidade e qualquer intelectual. Daí, também, uma visão de que o politicamente correto é contra eles. Que mulher, mulher faz parte desses grupos que são grupos que articulam os aparelhos ideológicos, os aparelhos ideológicos, não, os aparelhos de Estado e que se transformam em uma luta interna, uma luta de desagregação da família e de desagregação do Estado Nacional. Esta visão é a visão que tem também um lado que defende, obviamente, o uso de armas, o crime, etc., etc., mas aí eu acho que o componente não é esse, eu acho que o componente é o paramilitar. Acho que a questão das armas, do posse de armas, no Brasil, não é similar ao que acontece nos Estados Unidos. Do meu ponto de vista, todo o decreto de ampliação do acesso ao armamento significa uma visão a respeito do que pensam os grupos paramilitares. Acho que, de fato, eles são importantes no que se refere à comercialização de armas e outras questões similares. O fato, também, dos milicianos estarem, de uma certa forma, beirando tudo isso, é algo extremamente preocupante. Mas é aí que está uma parte do núcleo. É esse núcleo que lidera a convocação de amanhã. Houve perdas organizacionais do Vem para a Rua, financiado lá pelo Lehmann, e do... É interessante porque eles perdem o Vem para a Rua e o MBL. E alguns voltaram atrás. Todos os três colégios, todos os três colégios, colégios militares, não, gente, clubes militares, o do Naval, etc., todos eles entraram. Bom, aí você tem uma outra área, uma outra ala. Esse pessoal não tem, assim, uma posição clara, claramente neoliberal. Eles não têm uma posição claramente, adotam, porque são a favor de seguir os Estados Unidos na questão da multilateralidade aparente internacional. São a favor disso. Aí vem, eu acho importante, esse segmento militar. Eu acho que esse segmento militar tem contradições, sim. Por quê? A tutela até então implicou no seguinte, não conseguiram tutelar. A tutela, aí não é só dos militares, mas do centro-direita, de todos que tentaram, da imprensa, etc., partia do princípio que o Bolsonaro tinha o chip da moderação e que, a partir do momento que ele chegasse ao governo, ele seria passível de ser adestrado e controlado. É uma coisa muito difícil, porque, historicamente, nunca os proto-fascistas tiveram o chip da moderação. Eles podem, até, em alguns momentos, diminuir e baixar a bola, mas a estratégia sempre será de confronto e sempre será de normalização de todas as atividades que eles operam na faixa do ódio, do preconceito e, principalmente, da repressão. Tentar normalizar, tornar normal. Coloca um bode na sala, tira o bode da sala. Coloca outra vez e tira o bode da sala. Eu acho que isso é algo que nós temos de entender. Não acho que eles não têm rumo. Até agora, mostraram um rumo muito claro. Pelo menos, este pessoal. Bom, eu acho que os militares, nós sempre supomos, aqui acho que todo mundo supôs, que tinha ainda um componente autoritário, nacionalista, dentro das forças armadas, em geral. Cada vez mais está parecendo que este componente não é o dominante. Cada vez mais. É estranho. que um governo que, pela primeira vez, propôs três eixos de atividade para as forças armadas. O primeiro, para a marinha, o submarino nuclear. O segundo, para o exército, a formação para a guerra cibernética de híbrida e de manipulação das redes sociais, que eles tinham de estar, que eles tinham de se desenvolver nesse nível. E, ao mesmo tempo, desenvolver a indústria média de carros de combate médios. e, para a aeronáutica, o Gripen. O que é o Gripen? É o substituto do Mirage. O Mirage tem 700 anos, o Brasil tem um espaço enorme, até para contrabando e qualquer outra coisa. Uma das formas é inteligência e ter um jato de última geração, que foi escolhido o Gripen. eles tiveram um corte brutal nos seus investimentos. Tudo isso parou. Dizem que, para operar a educação, eles têm de cortar o que deram de dinheiro para acabar o submarino nuclear. É estranho, é muito estranho, mas tudo leva a crer que, de fato, há uma dominância de duas visões. a visão gramsciana, que vem da direita americana e que tem aqui, tem no Brasil seus intérpretes, e uma visão de internacionalização integrando-se na cadeia de valor ligada aos Estados Unidos. Com flexibilidade para ir lá e conversar com o Xi Jinping. Com flexibilidade para ter uma posição que não signifique te transferir Embaixada para Jerusalém, romper com o Mercosul, com essa capacidade, mas com uma clara visão de atrelamento nesta questão aos Estados Unidos. eu acho que tem um problema sério na tutela, porque os termos da tutela eram assim, nós não apoiaremos nada que seja fora da Constituição, formalmente. O padrão é a ação contra a Dilma, ou seja, respeitem a forma formalmente a Constituição e operem dentro dela. Aí nós concordamos. Fora disso, acreditamos que tem um nível de desgaste. Agora, nós sabemos que este grupo tem uma relação com o Lava Jato, o terceiro grupo, que é Lava Jato. O terceiro grupo é o pessoal que a gente podia chamar as corporações, parte das corporações judiciais, parte da corporação do Ministério Público e parte das investigações que deram origem a essa grande campanha da Lava Jato. Houve claramente um relacionamento entre eles quando o presidente Lula foi impedido de concorrer as eleições. De um lado, a ação foi o telegrama, foi o Twitter do Vilas Boas e, do outro lado, foi o julgamento do TRF4 e aquela sessão terrível da, como é que chama, da colegialidade da Rosa Weber. Então, você tem aí uma relação forte, mas esse pessoal tem um projeto próprio e tem um projeto de poder que, fica claríssimo, ninguém que tem, que não tem projeto de poder quer uma fundação com 2,5 bilhões. Para uma fundação é muito, mas, vejam bem, ela foi dada em troca do que? Ela foi dada em troca do conhecimento interno sobre todas as questões relativas à Petrobras. Vamos lembrar que a NSA, a NSA, a National Security Agency americana, montou um aparato de espionagem para cima do meu gabinete e da Petrobras para saber sobretudo sobre a Petrobras. Era isso que estava em questão. Isso foi aquilo que o Snowden divulgou. Conosco era fundamentalmente isso. Eu digo para vocês o seguinte, saber onde se localizam os campos, quais são as pesquisas, etc., se isso é dado ao Departamento de Justiça americana, 2,5 bilhões é pínotes. É pínotes. Porque a Petrobras, de caixa anual, mesmo quando eles diziam que ela estava quebrada, não fazia menos entre 13 e 26 bi de caixa, ou seja, livre, caixa livre delas. Isso é pínotes. entregar segredo da Petrobras contra 2,5 bilhão é um crime contra a pátria. Aí é pátria. Já entra nisso. Eu acredito que não era que a promessa pode ter sido ir para o Supremo, mas o objetivo era ir para o Planalto. acho que esse é o grande projeto. O projeto que norteia esse terceiro núcleo. E aí vem o quarto. O quarto núcleo é complexo. É o núcleo do mercado, que tem o Paulo Guedes como sendo a liderança. E creio que é de uma... Outro dia, aquela história que ele disse se eu não conseguir eu vou embora. Vou embora para o outro país. Não é nem uma questão de tchau. É que tem dois problemas isso. Primeiro problema, se ele acha que a reforma da Previdência resolve a questão do crescimento econômico no Brasil, ele está louco. Eu sempre achei que ele achava que era um blefe. bom, o posto que eu acho ainda que ele acha que é um blefe é de uma inabilidade política absurda. Então, não tem boa se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, porque ou é uma sandice e uma burrice monstruosa ou é um golpinho que não leva a nada. Então, é algo que a ele e eu fico pensando, eu penso menos na loucura do Bolsonaro e mais na do Guedes. Até porque eu acho ela mais ameaçadora. A loucura do Bolsonaro ela fere mais gente. E por que ela fere mais gente? Porque eu acho que porque está por trás disso eu vou tentar explicar o que eu quero dizer. Quando eles acharam que o Bolsonaro era passível de ser domesticado? Qual era a ideia? Nós quebramos os ovos. Vamos lá propor uma quebra dos ovos. Reforma da Previdência, privatiza a Petrobras, o BOFA, a gente faz isso, ele se dispõe a fazer. Através do quem? Nós não vamos botar a nossa mão, vai ser a mão dele. Então, o Bolsonaro era um, vamos dizer assim, o elemento fundamental para permitir, através do voto, porque foi através do voto, não foi através de um golpe de Estado, foi votado pela população brasileira. Então, cheio de autoridade da legitimidade do voto, ele vai e faz a reforma neoliberal. e a gente controla as maluquices, eles botavam maluquices, proto-fascistas. Eles quem? O mercado. Acho o mercado, a mídia, todos achavam que controlariam o Bolsonaro. Eu acho que uma parte, os 100 que estão lá no Planalto, mais os 5 que são generais, também olharam para o Bolsonaro e falaram, ótimo, um capitão vai nos tornar presentes outra vez num local do qual nós fomos alijados há muitos anos atrás. Todos que pensaram isso, de uma certa forma, tiveram clareza que ele também tem a agenda dele. E que a agenda dele é uma agenda prioritariamente política, no seguinte sentido, política, entre aspas, no seguinte sentido, ela impõe um choque de valores ao Brasil, porque eles atribuem eles atribuem à esquerda, todos nós somos, o dia que eu descobri quantos eram os comunistas desse país, fiquei estarecida, estarecida, com o que ele acha que é comunista. Não, não sei, eu acho interessante, achei muito interessante a fala do Mourão sobre a Rússia, muito interessante. implica em uma certa cegueira achar a Rússia mais comunista que a China. É de estarecer isso, de estarecer. Não é porque o Mourão disse agora que a Rússia, porque você sabe, comunista é um horror, que a Rússia comunista é um horror, a China não. é interessante, porque é uma perda de visão histórica sobre o que aconteceu no mundo, do que, quem é a China e quem é que vai julgar um papel absolutamente diferente nesse momento. É China e Estados Unidos. e a China tem uma proposta pelo seu tamanho e pela sua economia, ele tem uma proposta muito interessante de atualização da sua visão do Partido Comunista Chinês. Tem uma visão bem interessante, é algo, inclusive, que cabe uma discussão a respeito. mas eu só estou querendo dizer com isso que eu acho estranho as visões. E o Bolsonaro tem uma clareza de alguma coisa que eu tenho de enfrentar. Eu tenho de enfrentar, porque enfrentamento é a única coisa que fará com que eu ganhe força. de duas uma. Ele tem uma força relativa ao fato de ele ser presidente e ter sido eleito. Os anteriores, parecidos com ele, nenhum deles tinha sido eleito. Ele foi. Isso dá a ele, perante os setores militares, uma força que os setores militares não têm. Porque não estamos na fase da Guerra Fria. Então, ou se respeita o aspecto democrático ou se perde grande capacidade de legitimidade. Isso é uma coisa. A outra coisa é o fato do seguinte, ele pretende ter uma base autônoma. Eu não tenho um partido, eu tenho o quê? O que está sendo gerado através deste processo de amanhã? é uma variante bolsonariana de partido, do qual, estranhamente, do meu ponto de vista, não sei o que levou a essa conversa entre ele e a Globo, entre ele e o Toné. Toné, gaúcho aqui, de Porto Alegre, ou de Porto Alegre, não, do Rio Grande do Sul. Não sei, mas estou naquela fase do João Guimarães Rosa. Suspeito muito. Suspeito muito. Porque alguma coisa ocorreu. E esta formação partidária será muito importante. A formação partidária dará autonomia a ele perante as outras forças. Se der errado, ele vai ter um problema muito sério. mas, mesmo assim, não está acabado. Mas um problema muito sério. O problema é se der certo. E der certo pode ser médio. Não precisa de ser grande. Mas, se for médio, em 350 cidades, é significativo. Isso nos interessa. Por que isso nos interessa? Porque nós temos obrigações. Eu acho que nós temos uma frente democrática para estruturar com todos aqueles que são contra tudo isso. Que são contra metralhar com 80 tiros uma pessoa. Que são contra reduzir em 30% as universidades e propor seu sucateamento. Que são contra a reforma da Previdência. Que vão ter de ser contra o que quiserem fazer com a Petrobras. porque tem uma outra questão que eu acho que está embutida nisso. Porque uma vez me disseram isso. Me disseram o seguinte. Quando vocês saírem, nós iremos destruir todos os instrumentos que vocês tiveram para melhorar o Brasil. Nós vamos destruir as empresas estatais, a possibilidade da volta ter uma política de crédito, nós vamos desregulamentar o mercado de trabalho, acabar com toda a política de meio ambiente de vocês. E eu acho que é atacar as organizações e os movimentos sociais. Não sei se daqui para frente não vem uma criminalização dos movimentos sociais. Aquela lei antiterrorismo. Não sei. Até agora está parada, mas não sei o que vai ser isso. além, eu acho, da escola sem partido. Eu acho que são esses os elementos que levam a nossa necessária mobilização. E perceber o seguinte, eu não acredito que haja uma solução, como muitos dizem, entre o Bolsonaro e o Morão. Eu não estou discutindo o que é que eu prefiro. não é essa a questão. Eu não prefiro é nada, mas não é essa a questão. Eu não acho que tenha essa opção. Eu, pelo menos, desconfio que não há essa opção. Por quê? Não há força suficiente do outro lado, porque está, é justamente por ter quatro, uma imensa contradição entre eles, que ninguém consegue criar um polo alternativo a um poder já construído que foi feito em uma eleição. Para fazer qualquer coisa desse tipo, não podiam ter ido à eleição. Foram. Então, eu não acredito nesse tipo de fala de pacto, não acredito mesmo em pacto. Os que eu vi no mundo e na história foram sempre pactos onde a transição estava dada. Era transitar de um modelo para outro modelo. Pactar o quê? Pactar o quê? Pactar, você vai ser neoliberal, mais bonzinho? Você não vai reprimir tanto? Pactar o quê? Não há o que pactar. Então, é um processo muito complicado. E não há nenhuma concentração de força em um polo alternativo lá dentro. Pelo menos nesse momento. E quem torce para ter pode dar com os burros na água. A coisa pode ser muito pior depois. Muito pior. Ou, também não sei, eu não tenho bola de cristal. Agora, é aquilo, acho que nós temos de estar na fase João Guimarães Rosa. Não sei muita coisa, mas desconfio demais. é isso que eu acho que é a política para construir a nossa alternativa. E gastar uma saliva danada. E o ouvido também. Obrigada. Obrigada. Maravilhoso, não é? Presidenta, eu queria dizer que esse pessoal maravilhoso está aqui desde nove horas da manhã. Eles ficaram extremamente atentos. Então, o que significa que sua fala foi realmente uma aula. Uma aula sobre o que aconteceu no Brasil e também sobre o que pode vir a acontecer. É um momento de muita perplexidade. As pessoas estão muitas apavoradas, sem rumo. Mas eu acho que essa sua fala também entra no capítulo das falas históricas que a gente teve no dia de hoje. Eu sei que as pessoas estão muito cansadas, mas eu vou passar para a Gisele, para o Conde, para o Léo para tentarem fazer alguma amarração e aí a senhora comenta, enfim, o que achar que deve comentar. Gente, eu sou babá de uma criança de três anos. Eu aqui uma hora e eu tenho... Presidenta, eu queria te agradecer pela aula hoje. Dizer que te ouvir reforça o sentimento de que a senhora faz muita falta, faz muita falta na política, a política precisa da senhora. Bom, teria vários comentários para fazer, mas eu concordo com o Léo, acho que não precisa se estender muito, vou realmente amarrar. quando a senhora falou sobre armas e toda essa mudança de pensamento, eu lembrei também que a violência contra a mulher aumentou muito. Uma mulher está morrendo a cada duas horas no Brasil, aumentou 12% no último ano e todo o raciocínio e todo o pensamento em relação à mulher também mudou. Eu lembro quando a gente fez uma entrevista lá no 247, em março, no Dia da Mulher, junto com várias deputadas, a senhora disse uma frase que foi muito impactante, que foi o seguinte, eu tinha a obrigação de fazer políticas, colocar em prática, políticas para as mulheres, em prol das mulheres. O Lula... Esperavam isso de mim, porque eu sou mulher. O Lula não tinha obrigação e ele fez mesmo assim. Então, ele é um presidente feminista. Muito interessante esse raciocínio. E tudo mudou agora. A gente observa como é que é o PSL, como é que é a bancada, como é que são as reuniões, os almoços, só tem homens e todos eles têm um pensamento muito retrógrado em relação a isso, inclusive as mulheres. E, depois de tantos avanços nos dois governos do PT, do presidente feminista e depois da senhora, eu queria saber sua observação em relação a isso. O que pensamento vem depois de um avanço gigantesco, histórico para o Brasil e agora uma regressão desse tamanho em relação a esse tema. Eu teria outras coisas para falar, mas acho que a gente precisa acelerar aqui. Presidenta Dilma, é um prazer imenso me dirigir à senhora. Eu quero puxar pelo lado conceitual, aproveitar uma direção que a presidenta deu aqui em dizer que é preciso realmente disputar o sentido, disputar a linguagem, é na linguagem que as coisas vão se dar. Todas as tecnologias, o WhatsApp, tudo isso que nós temos no horizonte, as gigantes da comunicação, enfim, os momentos de colapso também que nós estamos tendo historicamente, ciclos políticos que vão se completando no mundo todo, eles não são mais fortes do que a própria linguagem, que é a grande tecnologia que a nossa, que as sociedades humanas criaram. E eu gostaria de fazer aquele link que é dizer que a disputa política é uma disputa semântica, é uma disputa por sentido. E eu acho que hoje a sua fala aqui trouxe essa densidade que nós precisamos para reestabelecer um debate público minimamente identificável, que nós estamos com o problema de não identificar o adversário, de tão fugidio que ele é. E só para complementar essa que pode ser uma questão, justamente, é daí que vem esse ciclo de fascismo que nós estamos vivendo, que é a negação, a aniquilação, o negacionismo, como disse a querida psicanalista que falou aqui antes, o negacionismo. E eu acho que é insistir justamente em produzir a política e não ter medo. Acho que a gente precisa de metalinguagem. O jornalismo brasileiro não tem essa característica. Nós precisamos da metalinguagem. Acho que a Dilma usou, a presidenta Dilma usou aqui, muito a metalinguagem para que a gente possa nos... a gente possa se reorganizar para realmente fazer frente. E... Porque o cenário é muito complexo. Mesmo se tiver um deslinde, algum desenlace, nós teremos... Só vai estar começando o desafio. Acho que é esse o recado só que eu queria pontuar aqui. Muito obrigado. Muito bom, Conde. Vou ler, antes de passar para o Léo Estopa, só uma mensagem do Breno Altman. Eu sei que muitas pessoas gostariam de ter o Breno aqui, então o Breno mandou uma mensagem para nós aqui dizendo parabéns a todos os participantes e a equipe do 247. Um abraço especial à companheira Dilma Rousseff. Eles, infelizmente, não pude estar presentes em função de compromissos inadiáveis. Um abraço a todos. Então tem uma mensagem aqui de carinho do Breno a todos vocês. Passo para o Léo. Bom, eu queria... É porque o Lula acha que eu sou o Léo ao quadrado, então apresentando... Apresentando com o Léo a gente vira Léo ao cubo. Mas eu queria parabenizar a presidenta Dilma e queria uma coisa que eu acho que é muito importante que a gente precisa fazer com políticos que representam a população mais pobre, não o mercado, e agradecer. Não é muito comum a gente agradecer uma pessoa que se engaja na política porque a percepção que se tem é sempre que, olha, políticos são bilionários, são pessoas que estão lá enriquecendo, mas o político que se posiciona do lado do povo, do nosso lado, a gente tem que ter uma postura um pouco diferente. Olha, mesmo depois de tudo isso que nossa sociedade fez com você, você está aqui do nosso lado lutando por essa sociedade. Então, muito obrigado. Isso é muito importante. É um pouco de força aqui. Eu acho que qualquer brasileiro, na hora que ele começa a tremer nas bases, ele pensa assim, eu tenho que ter a força da Dilma, mesmo depois de tudo, continuar lutando. Então, muito obrigado. E eu acho que foi fantástica a colocação, porque foi uma colocação que veio desde o início do problema e chega até onde nós vamos destruir ainda mais, que chega naquela e agora, porque ainda sobrou um pouquinho, será que vai entregar isso tudo? E a fala da Dilma sobre a questão geopolítica é uma oportunidade muito interessante, porque a gente viu o Brasil se unindo por causa da educação e, quando o Brasil se uniu por causa da educação, a gente teve uma coisa que é muito interessante. Não é uma pauta que espanta o ex-eleitor do Bolsonaro envergonhado, é muito difícil ele sair do Bolsonaro e pular direto para o Lula livre, mas ele conseguiu sair do Bolsonaro e pular para a pauta da educação e já está do nosso lado, mesmo que ele não queira admitir isso. Agora, a pauta geopolítica é muito interessante, porque, enquanto a gente procura o inimigo dentro do Brasil, a gente mantém o conflito, mas, quando a sociedade perceber que isso foi uma articulação internacional para um reposicionamento geopolítico, que foi o que a Dilma trouxe no início, a gente tem uma outra oportunidade de trazer para o nosso lado esse cara que não percebeu ainda que ele está sendo vítima, às vezes, de um governo que ele está defendendo. Então, eu não vou perguntar mais coisa não, achei que foi muito fantástico, eu tenho só que agradecer mesmo. Obrigado. Obrigado, então, devolvendo a palavra à nossa presidenta Dilma Rousseff. Bom, na questão das mulheres, eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse golpe foi um golpe misógino, ele tem uma característica, aproveitando o que ele falou, a gente, uma época, fez aquela... Tem todo um pessoal que fez uma análise, um estudo a respeito, inclusive, da semântica, eu não falo semântica, não, da sintaxe do golpe, de como é que se colocava o sujeito para educar, do verbo e objeto direto, e qual era o peso dos adjetivos. Por exemplo, teve uma época, logo no início do meu governo, eu tinha uma... Não era por conta da... Veja bem, não era por conta da aprovação, a aprovação estava lá em cima, logo no início. Três anos foi assim, até as marchas. O que eles diziam de mim? Todos eles. era o seguinte, ela não conversa com a gente. Eles iam todo dia lá do gabinete e eu não conversava com eles. Falava, falava, falava. O que é não conversar? É não fazer tudo o que eles pedem. Entendeu? Essa é a tradução literal. Depois? Não, começou assim. Começava assim. Era interessante, porque no início não era contra o fato de eu ser mulher. A fala não era. A fala ainda mantinha essa. Ela não fala com a gente. Aí disseram assim, é porque ela não fala sobre futebol, não conversa sobre mulher. Então, ela é uma pessoa muito esquiva. Aí ela começou a virar uma fala com um conteúdo claramente machista. Porque eu não falava de futebol, não falava de como aquela mulher é assim, como aquela mulher é assada, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não tinha espaço com eles. Entenderam? Segundo, terceiro. Aí começou uma outra coisa. Ela é uma mulher dura, muito dura, essa mulher. Foi aí que eu levantei aquilo, você deve lembrar, que eu era dura no meio de muitos homens meigos. Cheio de... No meu governo, estava assim de homens meigos. Depois, naquela época, o vice-presidente, o vice-presidente não é uma pessoa que caracteriza-se pela presença, não. Não, mas não é. Aí é outra história, outra conversa, outra fala. Mas aí é que começa a visão misógena. A visão misógena é caracterizar em mim tudo aquilo que eles acham que é da mulher. Aquela coisa da histeria. do fato de ter útero. Então, era assim. Ela é uma pessoa dura. Isso num dia. No outro dia, eu era frágil. Não interessava a lógica interna dessas duas falas. Eu era frágil. Chegaram até a fazer uma... foi até a Estué. Fez um perfil que eu tomava remédio... Como é que chama aquilo? Não. Que rivotril. Que eu tomava... Não, aquele negócio tarja preta. Eu tinha uma opção de remédio de tarja preta. Se eu tomar meio remédio de tarja preta, eu não trabalho no dia seguinte. Eu não trabalho com nada que tiver, algum componente assim. Eu durmo. Eu dormirei. Fico dormindo três dias. É só deixar. Aí, depois disso, falaram, isso sistematicamente, que eu era obsessiva compulsiva. Que eu trabalhava e obrigava todo mundo a trabalhar. Homem. Homem seria muito trabalhador criativo. Seria criativo. Eu não. Eu era dura, frágil e cruel. Esse é um processo interessantíssimo. Esse é o mais engraçado. Vamos dizer assim. Porque ele é muito visível. Mas, quando se pega o estudo das manchetes, tem um holandês, teve um holandês que fez esse estudo, aquele tarjim. Com os meus todos. Com toda a manchete, uma a uma dos. É que ninguém leu porque não está em português. E você vê claramente que vai se deslocando. Com o passar do tempo, vai se deslocando e foca em mulher. Bom, qual era a nossa visão a respeito da presença da mulher? Eu acho que um que caracterizou o governo do presidente Lula e o meu foi que nós tentamos trabalhar pelo menos em três níveis. Num primeiro nível, era a questão do direito das mulheres. em termos sociais, daquelas mais, das mulheres mais exploradas e mais marginalizadas. Então, o Bolsa Família foi dado para a mulher. Por quê? Porque havia a compreensão clara que, se você quer fazer política social, se o eixo da sua política tem a impressão digital da mulher, não há como fazer política social no Brasil sem foco na mulher. Não há. Não tem como. Não existe possibilidade de ter Bolsa Família se não tiver mulher. Minha Casa Minha Vida se não tiver mulher. Não tem sequer mais médicos se você não dá prioridade à mulher. Então, no Minha Casa, no Bolsa Família, quem é que recebeu o benefício? A mulher. Por que recebeu o benefício? Nós brincavamos com isso, mas brincar, você sabe que, geralmente, vai a uma parte da verdade junto. Nós dizíamos que era porque a mulher não bebia na esquina no Bolsa Família. Nós dizíamos isso. Por que ela que controlava? Por isso. Segundo, por que o Minha Casa Minha Vida a prioridade da titularidade era da mulher? Ele teria titularidade só em caso em que tivesse problema, algum problema familiar em que o homem sumisse à função da mulher. Por quê? Porque o Minha Casa Minha Vida era para a família, mas não era só para a família. É para dar um lugar de morar para as crianças e para os jovens. E isso foi porque nós descobrimos na distribuição de renda no Brasil que quem era a parte mais prejudicada etariamente era a criança e o jovem. Porque o velho tinha a aposentadoria e o BPC. E tinha o salário. E tinha a iniciativa do trabalho até informal ou do MEI, que depois nós tentamos pegar o trabalho informal e formalizar. E a criança não tinha nada. E como é que se atinge a criança? Se atinge a criança com a família. Então, a unidade familiar para nós foi central. central e dentro da unidade familiar a mulher. Esta é uma questão que faz parte da prioridade dada à questão social e da desigualdade, redução da desigualdade, aumento de oportunidade. Uma coisa ficou clara. se você pegar, por exemplo, alguns programas nossos, o que você vai ver? Uma dominância da mulher acima de 50%. Exemplo. Toda a política de formação técnica tinha na mulher e em negro, mulher negra. Mulher negra não dava mais de 50%. Mulher negra dava uns 38%, 45%. O Pronatec. Além disso, você tinha também em todas as questões, aumentou a inclusão na universidade. Passou mais do que dobrou. Quais são os segmentos divididos por gênero, raça e idade? É mulher, negro dependia, variava. Mas, vamos dizer assim, uns 70% dava negro. Então, isso permitiu que houvesse uma questão central na política social. Mas isso não resolve a questão da mulher. A questão da mulher tem um lado que é o patriarcal. É o patriarcal escravista, porque não dá para achar que mulher não foi coisa. No próprio... Todos os estudos mostram claramente que o poder, o paterfamílias do escravismo na época da colônia tinha um poder imenso sobre a criança e a mulher. Imenso, de vida e morte. Não, de vida e morte. Ele funcionava como juiz também. isso marca as relações. O grau de... Tem um grau de violência contra a mulher que é uma visão da mulher como coisa. É minha coisa. Não é algo só patriarcal no sentido, por exemplo, de um país europeu. É patriarcal no sentido de um país escravista como o nosso. Depois, outra coisa é que aí nos deu... Passou a ter muita importância para a nossa política a questão da violência. Daí foi feita a lei Maria da Pen e depois a do feminicídio. Por que tinha importância a questão da violência? Porque era na violência que toda a questão do controle da mulher... No Brasil, o controle sobre a mulher é muito violento. E nós, os que são mineiros, sabiam que tinha uma coisa em Minas que se chama crime de honra. Virou, emitia, matava uma mulher e alegava a honra. Era isso. Então, essa questão do feminicídio, de matar, de penalizar quem matava, era algo que, para nós, passou a ser muito importante. E recolher. Aí fizemos uma série de políticas específicas para isso. E eu acho que tinha uma terceira coisa, que era empoderar. A questão da empoderação. Que é perceber que a mulher tem presença. muitas vezes falava assim, mas por que não tem mulher? Porque não encontramos ninguém com capacidade. E não era bem assim. E não era bem assim em questões centrais do governo. Mas a gente percebia que isso ocorria na sociedade. E que tinha de haver iniciativas no sentido de mudar essa situação. No caso do governo, nós tivemos chefe da Casa Civil, eu e a Gleice Hoffmann, mulher, tivemos a graça presidente da Petrobras. Nós tivemos cargos aquela... Não, estou falando em cargos não femininos. A Miriam Belchior, presidente da Caixa e antes ministra do Planejamento. Ou seja, as mulheres. Porque não basta ocupar cargo. Porque tem cargo que eles dão para as mulheres. Tem cargo? É, mas é, obviamente. É feito para a mulher. Não, eu acho que esses cargos são importantíssimos. Por exemplo, importantíssimo uma ministra das mulheres. Importantíssimo uma ministra de direitos humanos. Importantíssimo uma ministra que vai cuidar, por exemplo, de meio ambiente. Agora, eu acho importantíssimo também uma ministra que vai ser da chefe da Casa Civil, porque a Casa Civil é como se fosse um primeiro-ministro. É importantíssimo uma que vai cuidar de banco. Você tem de ir colocando progressivamente as mulheres nesses outros cargos que são tipicamente masculinos. Eu lembro uma vez que eu entrei em uma reunião dos ministros de energia e só tinha eu. Só eu. E nunca mais vi ninguém também. nunca mais. É uma coisa absurda que a mulher tem essa barreira. Então, essa foi uma das questões. Mudando agora meu assunto, eu vou falar de um assunto que me interessa muito. Primeiro, eu vou começar dizendo o seguinte. Eu acho que nós temos uma visão ingênua sobre o Facebook. Por que nós temos uma visão ingênua do Facebook? A primeira questão, eu acho, relativa aos problemas do WhatsApp e do uso das redes sociais, diz respeito a entender quem é que controla isso. Não tem duas semanas que um ex-sócio do Zuckerberg, chamado Chris, Chris Hedges, fez uma matéria no New York Times em que ele diz algumas coisas. A primeira coisa que eu acho importante que ele diz é o seguinte. A partir de 2012, o Facebook passou a controlar em 12 o Instagram e em 14 o WhatsApp. Que o Facebook tem um poder que nunca houve e outro igual. Ele controla o discurso. Durante pelo menos dois anos, o Zuckerberg alegou que ele não controlava o discurso, que ele só era uma plataforma neutra sobre a qual operava a rede social. Só que não tem, acho que não tem três meses, que ele chamou seus advogados e aceitou que ele é, além de ser essa rede neutra sobre a qual vai às redes, ele aceitou que ele é um publisher. E, portanto, ele pediu a proteção da primeira emenda. Você sabe o que significa a proteção da primeira emenda? Significa a proteção da primeira emenda nos Estados Unidos e a proteção sobre o direito de opinião, a liberdade de expressão, todas as pedras fundamentais da livre manifestação e da liberdade de dizer e de pensar e de falar. A primeira emenda é a que protege toda a mídia etc. Se você quiser, eu passo para você, porque eu peguei para mim. Além disso, há uma discussão sobre o caráter oligopolista dessa rede. E eles avançam um pouco mais. Eles falam, não é só ele que fala isso, ele fala o seguinte, que a rede, principalmente, o WhatsApp, foi feita para ser passível de manipulação, que é impossível uma rede que for privada, toda criptografada e, usando mensagem, ser controlada. Que o Zuckerberg, temendo duas coisas, uma investigação junto aos sistemas de controle de cartel americano, que eles pararam de fazer. Desde o Clinton, que acabou com isso, liberou geral, mas ele pede uma investigação sobre cartel, monopólio, diabo. Pelo fato de que ele, hoje, domina mais de 80% da rede nos Estados Unidos. e, além disso, eles pedem o seguinte, além de ele pedir esse controle, eles pedem que haja uma regulação, regulação, privada da mídia. Aliás, pública, não privada, porque o Zuckerberg aceitou duas coisas. por conta que aquela Elizabeth Warren, senadora, quer investigar a questão do oligopólio, ele só não quer essa investigação. Porque ele já teve, em algum momento, uma proibição para fazer a merge, para juntar o Instagram e o WhatsApp com ele. ele teve um problema, quase não autorizaram. Então, ele tem medo disso. E ele propôs uma supervisão e uma regulação privada. A privada ele aceita. Então, essa discussão está na ordem do dia. Ela foi, inclusive, ampliada porque houve um caso na Inglaterra, e isso você acha no Financial Times, em que mostra que a NSO, que é uma empresa, não sei se vocês sabem, mas a empresa que controla o software, espião, os melhores softwares, espiões, são todas israelenses. Porque chegou numa época que o pessoal do Mossad, o governo israelense, pegou um povo do Mossad e falou, cria-se aqui um tipo de vale do Silicon e vocês façam suas empresas. Essa NSO, essa NSO, ela tem software espiões. E ela fazia o quê? Se o Rosseto resolvesse espionar o Pedro Ruas. Nossa, porque o Pedro Ruas tem uma cara de espionável. Rosseto ia lá, comprava o software e espionava. O que a NSO falou? Reguladores, eu estou aqui, preciso de entrar no mercado e deixo vocês me regular do jeito que vocês quiserem, porque eu não estou afim. Eu estou afim de só vender meu software para quem for autorizado. Porque, geralmente, era autorizado para quem? Era autorizado para os sistemas de informação e para os governos. E para quem é que ele faz isso? Esse software se destina a quem? Ao WhatsApp. Houve três, não, quatro casos graves do WhatsApp nos últimos tempos. Por isso que o Zuckerberg está tentando a negociação e alegou a primeira emenda. Primeiro caso, o de Mianmar. Está provado que o genocídio da minoria rohingya foi feita por discursos de ódio anti-islâmicos pelo WhatsApp. Então, isso deu maior confusão. Essa é a primeira. A segunda, isso além de nós, que somos citados a toda hora, a segunda está sendo a eleição do Modi, do Nahandra. O Nahandra é o cara do Partido Nacionalista Indú. E eles usaram, fizeram, tem várias matérias também sobre isso, eles usaram da mesma forma que usaram aqui, eles usaram o WhatsApp na Índia. Só que na Índia é assim, tinha 30 milhões de gente fazendo as mensagens na rede. A terceira, agora, é a eleição do Parlamento Europeu, que estão acusando em tudo quanto é país, e está aquela confusão na reunião do Parlamento Europeu. Então, o que eu quero falar por isso? O que eu falo com isso? É que eu acho que nós não podemos ter uma visão de que foi simples, ou seja, que o caso do WhatsApp é um caso simples, ele não é um caso simples. Ele permite isso. E mais, é muito difícil controlar. Sabe por quê? Sabe como é que agora o Facebook está controlando, segundo esse cara que era ex-sócio dele? Está controlando o seguinte, ele contrata empresas, ele contrata empresas para montar dentro do algoritmo que o pessoal do grupo tem um grupo lá, que é o grupo técnico que manda, que o Bouto com o Bouto diz o seguinte, vai fazer avaliação do que é discurso de ódio e do que não é. Vai fazer avaliação, por exemplo, do que é erótico, do que é promiscuidade, de qualquer outra coisa. É isso que... E aí? Como é que você confia? Não, eu acho que aí tem a coisa mais importante, que é, eles disseram o seguinte, ele controla o discurso. Nunca ninguém controlou o discurso. O discurso, no sentido francês da palavra. O discurso, o sentido, o que é a fala, o que é o conteúdo também. É o conteúdo. Ele controla o discurso e ninguém nunca controlou o discurso. Só uma observação, quem é ele? O Zuckerberg. Sim, mas quem é ele? Ele é um indivíduo? Ele é um sistema? Ele é um país? Eles estão falando, pelo que eu não entendi, eles estão falando do Facebook, do controlador, do grupo controlador. O Facebook não é uma pessoa. Eles chamam de Zuckerberg porque... Claro, mas por trás. Ele tem 60% de tudo isso. Espera, mas a minha questão é se por trás não há países, complexos militares, coisas mais pesadas. Bom, isso ninguém sabe. Agora, eu te digo que eu acho que nós, porque eu fiquei muito tempo olhando esse negócio, eu não acho que é pura e simplesmente. Não, eu acho até que você resolve, você ganha espaços e tal. Mas não tem, não dá para olhar a rede social, porque eu sei, eu tenho muita preocupação, porque eu lembro o que a gente pensava quando fez o marco regulatório da internet, o marco civil. A gente tinha uma visão um pouco mais inocente. Seria maravilhoso. E mais do que isso. você conhece todo o povo que defende a questão da democracia digital? Eu acho que não existe esse conceito. Há um conceito de democracia. O que a tecnologia faz da democracia? Outros, 550, depende do uso, da correlação de força. Eu não acho que, intrinsecamente, a rede social leva a grande ágora, a grande praça, aonde todos nós seremos respeitados. Infelizmente, eu acho isso, eu tenho uma visão um pouquinho pessimista. Todos nós. Muito conteúdo, muita densidade. Já estouramos aqui, inclusive, o prazo aqui do local. Eu acho que é o momento, não é, Gisele, de a gente agradecer à presidenta, agradecer a Porto Alegre, aos assinantes, a todos. graças a vocês fizemos esse evento, que, para mim, foi realmente histórico. Passo só para a Gisele fazer palavras finais e o Conde vai tocar uma música também. Uma musiquinha para relaxar, não é? Vamos lá. Foi lá? Maria, Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas aguenta. mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida ai, 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 ai Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.